Olá, galera! Sejam todos bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje eu vou fazer com vocês a análise do edital de informática para você, que vai prestar o concurso para o Banco BRB, para a vaga de escriturário. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. É isso aí, análise do edital de informática. Vamos ver, então, qual o conteúdo programático que a Banca Iades reservou para você. Olha lá! Bom, acompanhando aqui, galerinha, olha só. O conteúdo programático Iades traz a informática em uma outra nomenclatura. Ele traz ali para a gente, ó, uso de tecnologias em ambientes corporativos. Professor, mas o que muda aí? Não muda nada, galera. Noções de informática continua sendo a mesma coisa. Eles só deram uma nomenclatura mais bonitinha para isso, ó. Uso de tecnologias em ambientes corporativos. Por que eu estou falando isso? Olha lá! Veja quais são os elementos que estão cobrados ali na prova. Olha ali, ó. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos, procedimentos associados ao uso de informática no ambiente de escritório. Então, o que ele está trazendo aqui? Ele vai trazer para você noções um pouquinho sobre hardware, né? Quando a gente fala aqui, ó, de procedimentos associados ao uso de informática, conceitos básicos, né? Um pouquinho de hardware, um pouquinho de software. Ele vai trazer ali para você o uso das tecnologias para fazer algum tipo de ação, seja na desfragmentação do disco. Então, todos os elementos voltados ali para que você possa usar dentro do ambiente de escritório. Fique bem claro. Isso é um ambiente de escritório. Não é para ser técnico em informática, tá? Então, o uso de tecnologias em ambientes corporativos já traz nível usuário, viu, gente? Então, aqui você já tem essa, vamos dizer assim, licença de estudar com mais cautela. Não preciso estudar como se fosse uma pergunta de técnico. Isso daqui é extremamente importante justamente pelo fato de pessoas que vão estudar por questões anteriores de provas e que vê ali, por exemplo, questões voltadas para o público que prestou um concurso voltado para um cargo em informática. As questões são diferenciadas. As questões, elas exigem um nível superior em relação ao entendimento da informática em si. Aqui não. Aqui você já está vendo. O uso de tecnologias em ambientes corporativos. E ali eu já destaquei. Em ambiente de escritório. Camarada que mexe no computador, que está na empresa e que precisa fazer alguma coisa. É isso. Não é o técnico que vai lá resolver o problema. Fechou? Então, vamos lá. Continuando. Tá. E o que eu preciso saber? Bom, você precisa saber o uso de aplicativos na parte de internet e intranet. Aplicativo, gente. Navegador de internet, né? Eu só posso usar navegador de internet para poder fazer o acesso da internet e da intranet. Isso é fato. Aí você vai falar, ué, tudo bem, mas qual navegador? Olha, no item 4 ele já traz. Google Chrome e Internet Explorer. Acredite se quiser. Ele ainda é cobrado em prova. Tá vendo? E eu pulei aqui para vocês os softwares e aplicativos do pacote Office. Quais? Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Access. Access, professor? É Access. E suas funcionalidades. Galerinha, o Access ele é um programa voltado para a criação de banco de dados. Certo? Ele está aqui presente por conta da palavra pacote Microsoft Office. Que envolve o Access dentro do pacote. Existe possibilidade de cair uma questão sobre Access? Existe. Ela é remota por conta da quantidade de itens que você tem aqui. Olha só. Eu tenho oito itens para pouquíssimas questões na prova. Então, a possibilidade remota do Access ser cobrado, ela é quase nula. Tá? Mas ele está aqui presente. Certo? No edital. Bom, aí vem computação nas nuvens. O que? É o fato de você poder gravar as informações, seja no Google Drive, seja no OneDrive, e acessar essas informações através da internet. É isso aqui, ó. Computação em nuvem, acesso à distância e transferência de informação. Coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Não é? Eu utilizo o Google Drive, você utiliza o OneDrive, também tem o Dropbox. São essas empresas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por isso que eu falo, o ambiente de escritório. Não vai cair um azul, não vai cair nenhum tipo de ambiente que seja mais robusto em relação à computação nas nuvens, tá? Aí tem aplicações e aplicativos em dispositivos móveis. Quais são as aplicações que podem aparecer? Bom, os nossos aplicativos que nós temos no nosso celular, a gente pode acessar a internet? Pode ou não pode? Pode. Eu posso também acessar o quê? As redes sociais. Olha aqui, elas também estão presentes. E o conceito de internet das coisas, que é justamente você ter ali o uso das ferramentas, hoje em dia, através da internet, como a Alexa, né? Que você tem ali como o seu, vamos dizer assim, assistente pessoal, né? Então, posso acender uma lâmpada, apagar uma lâmpada, abrir a cortina, fechar a cortina, tudo isso através da internet, ó, não é? Abrir uma porta, tudo isso é possível, graças à internet das coisas, né? Que a gente chama de IoT. Então, é o conceito sobre isso que você precisa saber para poder fazer a sua prova aí do IATS, tá? Então, como você viu, nós temos oito itens que estão ali sendo abordados, né? Sendo que desses oito itens, a gente tem o item 3, que aborda todo o pacote Office, onde traz Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Access, né? Já descartei para você o Access, embora existe a possibilidade muito remota de ser cobrado uma questão. Se eu não me engano, eu acho que são três questões que caem na tua prova, né? Três questões para oito itens, você acha que ele vai cobrar Access? Acredito que não. O que ele vai cobrar? Ele vai cobrar justamente, ele não citou o sistema operacional, tá vendo só? Ele não citou o sistema operacional, mas ele traz conceitos e modos de utilização de tecnologias e procedimentos associados ao uso de informática. Ele não trouxe o sistema operacional, mas trouxe o pacote Office, o pacote de escritório. Vai ter perguntas do pacote Office? O que? Word, Excel, com certeza. PowerPoint, também não sei, né? Mas eu acredito, por ser um ambiente corporativo em relação a banco, nós temos Excel para ser cobrado, temos elementos voltados à internet, que é a navegação, e também ali o que a gente tem de mais comum hoje em dia, que é o uso das redes sociais e aí uma novidade que é a internet das coisas. Então, a gente tem ali, ó, aplicações e aplicativos voltados ao uso de acesso remoto, né? Então, você tem ali, por exemplo, a utilização do Skype, do Microsoft Teams, então você tem ali algumas dessas ações que podem ser que apareçam na prova, mas eu não acredito muito nisso. Eu acredito mais voltar na parte de internet e na parte do pacote Office ali, voltado mais para o Word e Excel. Belezinha? Então, esses são os elementos que estão presentes aí na prova, para você que vai prestar aí para escriturário BRB, certo? Agora, como que você faz para ser um aluno aprovado aí nesse concurso? Vou te mostrar. Vê lá. Nossos alunos aqui do Vencendo Concursos, quando eles recebem a notícia da aprovação, eles mandam para a gente aí o feedback. Olha lá. Olha que legal aqui a Lara, né? Uma aluna nossa aí do concurso de Bragança Paulista. Ela mandou aqui a mensagem, ó. Oi, professor, tudo bem? Não sei se você se lembra de mim. Fiz o seu cursinho para o concurso da Câmara de Bragança Paulista. E foi aprovado em sétimo. E agora tomei posse. Olha lá. Ela foi aprovada em sétimo lugar desse concurso. E estudou com a gente aqui, né? Não vencendo concursos. A Nayara também, olha só. Ela fez aqui, ó. O concurso. E fez 39 pontos de 40. Então, quer dizer, uma questão que ela falou aqui que foi boba de português, ela errou. Porque senão ela teria ali acertado os 40 pontos. Olha lá. E aqui, o Eric também. Olha só. O Eric, ele, mesmo esquema na Câmara aí de São José dos Campos. Olha lá. Ele acertou 39 das 40 e apenas uma e não está batendo com o gabarito da prova. Que também é a mesma história aí de português. Beleza? Então, temos aí depoimentos de alunos que foram aprovados estudando aí com a gente no Vencendo Concursos. E olha aí, ó. Temos também lá no canal do Vencendo Concursos, você queira depois assistir, tem a entrevista aí da Fabiola Ruiz, que foi uma das aprovadas no concurso do Banco do Brasil. E também temos aí o Heitor, que foi aprovado aí no concurso de João Pessoa. Beleza? E aí, ó. Como que você faz para estudar conosco aqui no Vencendo Concursos? Olha só. Então, nós temos aqui o nosso curso online aí para o Banco BRB, o cargo de escriturário. E aí, ó. Veja as vantagens de estudar com a gente aqui no Vencendo Concursos. Você tem, ó. Acesso imediato. É isso aí. Basta você clicar no link que está aqui abaixo desse vídeo e fazer a sua compra que você vai ter um acesso imediato. O acesso, ele é ilimitado. Você pode ver, rever, re-re-ver quantas vezes você quiser as aulas, né? E você não vai ter limitação de uso. Você tem teoria e questões comentadas, baseadas aí no edital. É isso mesmo. E o material em PDF das aulas. Então, aquilo que os professores estão mostrando para você, você também vai ter o acesso aí na sua mão para acompanhar. E como bônus, olha lá. Você vai ter o caderno de questões separados por matéria e duas redações corrigidas para que você seja aprovado aí no BRB. E quanto custa tudo isso, professor? Olha só. O valor de lançamento está de R$597,00 por apenas R$247,00. E você pode pagar em 12 vezes, ó. De R$24,65,00. Tá vendo só? Viu como é fácil você ser um dos alunos aprovados do Vencendo Concursos? E olha só que vantagem que você está tendo, né? Ao invés de você pagar o valor cheio de R$597,00 que envolve todas as matérias, você vai pagar R$247,00, que equivale a uma única matéria. Só que você vai levar o curso inteiro com todas as matérias. Então, não perca tempo. Clique aqui embaixo no link e adquira agora mesmo o seu curso e comece a estudar agora mesmo, o acesso é imediato, lembra? Então, vou ficar esperando você dar o seu clique aqui para que eu possa te enviar todas as dicas e caminho das pedras para que você possa gabaritar na sua prova informática. Beleza, gente? Então, por hora, eu paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!